Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Rapidinho vou contar algumas novidades aqui antes da gente ir para o vídeo. Então, primeira coisa, mudamos o nome do canal. Então, para deixar um pouco mais de acordo com o conteúdo, agora o canal se chama Exercitando a Química com o Professor Ricardo Marconato. Então, não se assuste aí com um novo nome. É apenas para ele fazer um pouco mais de sentido com o conteúdo. A segunda novidade é que vou tentar diminuir essa quantidade de tempo aqui de cada vídeo. Então, vou procurar fazer vídeos mais curtos. E para isso, as minhas listas agora que eu vou resolver vão ter até três exercícios. A princípio, três exercícios de cada tema. Vamos procurar e abordar todos os temas da Química de nível médio. Outra novidade é que os vídeos passarão a ter uma periodicidade um pouco maior. Vamos colocar aí, semanalmente, vídeos. E, se possível, dentro de duas vezes na semana. Opa, deixa eu diminuir o som aqui. Duas vezes na semana. A princípio, terça e quinta, vai ter vídeo novo. Vídeo nesse padrão aqui. Então, serão três exercícios resolvidos dessa forma que está rolando aí na tela, que é um vídeo anterior. Eu vou conseguir fazer isso porque eu estou com um tempo destinado a isso na minha carga de trabalho. É que é na instituição que eu trabalho. E para eu manter isso, se você gosta da resolução dos vídeos, se você chegou aqui nesse canal por acaso e gostou da resolução do vídeo, então eu vou pedir para você verificar a possibilidade de se inscrever. E, em se inscrevendo, se você quiser, ativa as notificações. Se você gostar do vídeo, peço para você curtir. E, se você acha que alguém pode se beneficiar também desse vídeo, pode ser interessante para outras pessoas, para os colegas de sala, você clica em compartilhar também, escolhe uma rede social ou copia aqui esse link e manda para os seus colegas, para quem você acha que precisa de um vídeo desse. Isso vai ajudar a eu fazer a proposta de manutenção desse tempo para me dedicar a esses vídeos aqui. O objetivo desse projeto que eu coloquei é ajudar os alunos da minha instituição, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Mas está aqui no YouTube, então todos que estão vendo e ouvindo agora vão poder ter acesso. Mas, então, eu peço aí o seu apoio, especialmente se você é do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, dá essa força aí, né? Se inscreve, curte, compartilha e vamos tentar melhorar sempre aí o canal, beleza? Então, acho que é isso. Já foi muito tempo falando, agora vamos para o vídeo. Bom, então vamos lá agora para os exercícios. Uma listinha aí com um, dois, três exercícios. Como eu comentei, o padrão vai ser esse agora. Então, vamos aproximar aí que vocês não devem estar enxergando nada, né? Vamos colocar aqui e centralizar aqui no primeiro, né? Vou colocar uma folhinha em branco aqui para não distrair a nossa atenção aqui, esse exercício que está do lado. Então, vamos lá. O que diz aí o primeiro exercício da UNIFESP 2017? A figura mostra o esquema básico da primeira etapa do refino do petróleo. realizada a pressão atmosférica. Processo pelo qual ele é separado em misturas com o menor número de componentes. Entre parênteses aqui, fracionamento do petróleo. Vamos dar uma olhada, então, nessa imagem aqui. Então, a gente tem aqui o petróleo, né? Ele é bombeado aqui para a retorta, onde ele é aquecido. Os vapores, então, vão sair e vão entrar na torre de fracionamento, que está representada aqui. Os exercícios vão trazer esquemas parecidos com esses, né? Com pequenas variações e tal. Mas a lógica sempre que vai entrar a parte de resolução do exercício, geralmente vai estar relacionada a esta parte aqui, ó. A torre de fracionamento ou a coluna de fracionamento. Então, aqui tem essas setinhas indicando o caminho que o petróleo vai fazer. Chegando na torre, então, eles vão ter as diferentes saídas, né? Que está nesse desenho. 5, 4, 3, 2, 1. Então, a 1 sai em cima, a 2 um pouco abaixo, a 3 intermediário, a 4 e a 5 mais para baixo. Então, esse é um modelinho aí de uma torre de fracionamento, né? De um sistema de fracionamento do petróleo. Beleza, vamos ver o que o exercício pergunta para a gente sobre isso. Então, ele pede aí, ó. Dê o nome do processo de separação de misturas, pelo qual são obtidas as frações do petróleo, e o nome da propriedade específica das substâncias na qual se baseia esse processo. Então, o fracionamento do petróleo, né? Ele é feito pelo processo chamado de destilação fracionada. Então, a primeira parte aqui, a primeira resposta é destilação fracionada. A destilação, ela pode ser simples ou fracionada, né? E quando que eu vou usar uma, quando que eu vou usar outra? A resposta disso é a resposta dessa parte seguinte aqui da pergunta, né? O nome da propriedade física das substâncias na qual se baseia esse processo. Então, toda destilação, seja ela fracionada ou simples, vai se basear aí na diferença dos pontos de ebulição das substâncias. Então, a destilação é você aquecer, né? A princípio aí, um líquido, né? E uma mistura com líquidos, ou líquido e sólido, onde, a partir do ponto de ebulição deles ter diferença, eu consigo separar as substâncias, né? Na destilação simples, a gente usa, quando tem um sólido dissolvido num líquido, e eu quero ter o líquido e o sólido separados, né? Aí eu uso uma destilação simples, né? O líquido vai chegar no ponto de ebulição dele e vai sair, e o sólido vai ficar no recipiente. Quando eu tenho dois líquidos que têm um ponto de ebulição bem diferente, eu também consigo separar aí com a destilação simples, né? Se não tiver aí uma interação muito intensa entre eles e gerar uma coisinha que a gente chama de mistura azeotrópica. A mistura azeotrópica é quando dois líquidos, eles têm uma interação e, a uma determinada temperatura, os dois saem juntos. Então, eu não consigo separar muito bem se isso acontecer numa destilação simples, né? E para quando eu tenho líquidos que têm temperaturas de ebulição não muito distantes, eu preciso fazer a destilação fracionada, que basicamente diferencia da simples, que eu coloco na coluna de fracionamento alguns obstáculos para que só aquele líquido que está realmente na sua temperatura de ebulição consiga vencer esses obstáculos. O outro líquido para, né? É barrado por esses obstáculos. Então, petróleo, destilação fracionada. E a propriedade física que permite isso é a temperatura ou ponto de ebulição. Então, aqui, ponto de ebulição responde à nossa letra A por completo. Então, destilação fracionada é o processo e ele se baseia no ponto de ebulição. Beleza? Letra B, então. A letra B está o seguinte. Considere as seguintes frações do refém do petróleo. E as respectivas faixas de átomos de carbono. Então, ele coloca aqui, ó. Gás liquefeito de petróleo, C3 a C4. Gasolina, C5 a C12. Óleo combustível, maior que C20. Óleo diesel, C12 a C20. Querosene, C12 a C16. Esse C, carbono, né? Então, C3, C4. Quantidade de carbonos. Esses valores, pessoal, eles podem variar de exercício para exercício, né? Pode ter exercício que traga aqui de C1 a C4. Pode ter alguma variação aí nesses limites, tá? Dependendo do autor da questão. Então, considerando isso que foi dado para a gente, vamos para, então, a solicitação da questão. Identifique em qual posição 1, 2, 3, 4 ou 5 da torre. Então, a gente já vai voltar lá para a figura para ver isso. Em que posição da torre de fracionamento é obtida cada uma dessas frações que foram citadas aqui. Então, beleza. Vamos voltar aqui rapidinho para a imagem. Então, o que ele quer saber? A partir daquelas frações que foram dadas, qual aqui vai sair na posição 1, qual vai sair na posição 2, qual na posição 3, qual na posição 4 e qual na posição 5. E aqui existe um padrão que você pode, que você vai identificar aí que todos os exercícios vão ter esse padrão, porque é o que acontece nessas torres de fracionamento. Na parte de cima, eu vou ter duas condições aqui. Para sair na parte de cima, eu vou ter que ter a menor quantidade de carbonos e a menor temperatura. Então, nesse exercício, o que está sendo abordado é a quantidade de carbonos. Tem exercícios que pode abordar por temperatura. Então, sempre na parte de cima, você vai posicionar aqueles que têm menor quantidade de carbono e aqueles que têm menor temperatura. Na parte de baixo, então, quanto mais vai descendo aqui, eu vou ter aqueles que têm maior quantidade de carbono e aqueles que vão ter uma maior temperatura para poder sair aí da torre de fracionamento. Então, essa é a lógica. Sempre em cima, as minhas menores quantidades, seja de carbono ou temperatura, e embaixo as minores quantidades, seja de carbono ou temperatura. As maiores, perdão, né? As maiores quantidades de carbono ou temperatura. Menor em cima, maior embaixo. Pensando nisso agora, com isso em mente, a 1, então, está na parte de cima e a 5 está na parte de baixo. Então, na posição 1, eu vou colocar, daquela faixa que o exercício deu ali na letra B, eu vou colocar aqueles que têm menor quantidade de carbono e depois vou aumentando essa quantidade para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5. Então, vamos lá, colocar aqui a letra B na tela e vou colocar aqui do lado essa folhinha e vou fazer aqui a numeração. Então, parte 1 da coluna, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5 dessa coluna que foi colocada aí para a gente. Então, eu vou olhar aqui, dentre essas opções que foram dadas no exercício, qual é que tem menor quantidade de carbonos e por isso vai estar nessa parte de cima da minha coluna. Então, aqui eu tenho C3 a C4, 5 a 12, maior que 20, 12 a 20, 12 a 16. Então, está claro aqui que vai ser C3 a C4, gás liquefeito de petróleo. Vamos colocar a sigla aqui, GLP, gás liquefeito de petróleo, que está, então, do C3 a C4 nesse exercício. Vamos colocar um pouquinho mais para cá para poder aparecer ali. Então, na primeira lá em cima, menor quantidade de carbonos. Depois, do 4 aqui já vem o 5, aqui começa, aqui é mais que 20, 12 e 12. Então, aqui 5 a 12, então, eu tenho quem? Gasolina. Então, na segunda parte, gasolina, que é de C5 a C12. Beleza? Gasolina. Depois, aqui, eu tenho o óleo combustível maior que 20, óleo diesel de 12 a 20 e querosene de 12 a 16. E agora, esses dois começam com 12, né? Qual deles que eu vou colocar na posição 3? Observe aqui, aqui é de 12 a 20. Aqui é de 12 a 16. Então, aqui está os menores valores, porque aqui é 20 e aqui é 16. Então, eu vou colocar o querosene aqui na posição 3. Querosene. Que é de C12 a C16 para o exercício aí. Beleza? Então, falta só definir as últimas duas posições. Para isso, acho que ficou relativamente fácil, né? Porque eu acho que acabou a luz aqui. Deixa eu voltar a luz aqui que estava ajudando. Então, eu vou ter aí agora o óleo diesel e o óleo combustível, né? Qual dos dois, então, eu vou... Agora que eu vou conseguir dar a luz aqui de novo. Então, óleo diesel 12 a 20 e óleo combustível maior que 20. Então, menor valor está aqui. Então, óleo... Vou colocar só o ó aqui. Óleo diesel vem na quarta posição de C12 a C20. E, por fim, sobrou, então, o óleo combustível. Vou colocar combi aqui de combustível, tá? Que é maior que C20. Então, com isso, a gente escalonou aí como que vai sair cada uma das frações nessa coluna aí que o exercício traz para a gente. E para qualquer coluna de qualquer exercício, a lógica vai ser essa. Na parte de cima, menor quantidade de carbonos, menor temperatura. Na parte de baixo, maior quantidade de carbonos, maior temperatura. Beleza? Este foi o exercício 1. Agora, vamos para o 2. Então, aqui o exercício 2, ele diz o seguinte, né? E FSC, a Petrobras bateu mais um recorde mensal na extração de petróleo na camada do pré-sal. Em julho, a produção operada pela empresa chegou a 798 mil barris por dia, 6,9% acima do recorde histórico batido no mês anterior. No dia 8 de julho, também foi atingido o recorde de produção. Foram produzidos 865 mil barris por dia. Essa produção não inclui a extração de gás natural. Tá aqui a fonte de onde o autor da questão tirou essa informação. E aí, ele vem aqui com algumas afirmações, né? Então, com base no assunto da notícia acima, assinale a alternativa correta. Então, qual dessas alternativas, só uma vai estar correta, qual delas vai ser mais coerente aí com o tema petróleo? Então, vamos lá. A primeira afirma o seguinte, o gás natural é uma mistura de gases, sendo que o principal constituinte é o metano de fórmula molecular CH4. Logo na letra A, a gente já tem a resposta certa, né? O gás natural é uma mistura de gases? Sim. Quais gases? Basicamente, metano, etano e, às vezes, tem propano também, né? Um, dois ou três carbonos. O maior constituinte, né? O majoritário é o metano. E aí, lembrando nomenclatura de compostos, né? O que é metano? Metano são três partes, né? É met, an e o. Met indica um carbono, an indica ligação simples e o hidrocarboneto. No caso do metano, nem a ligação simples entre outro carbono, que só tem um, né? Então, é an mesmo. Então, metano CH4, correta aí a letra A, então. E vamos ver aqui, então, só para completar, né? O que está errado nas outras, né? Na letra B, o que está errado aqui? O petróleo é utilizado somente para a produção de combustíveis e poderia ser totalmente substituído pelo etanol menos poluente. Então, aqui, ele é utilizado somente para a produção de combustíveis. Está errado. Ele não é somente para isso. Ele é também para isso, né? Eu vou usar o petróleo também para queimar e produzir energia. Eu vou tirar dali substâncias que vão ser matéria-prima para uma série de outras indústrias aí, né? Indústria dos plásticos, de tinta, de alimentos e até a indústria farmacêutica, né? Então, não é somente para a produção de combustíveis. Na letra C, o que está errado? A camada do pré-sal se encontra normalmente próxima a vulcões, onde há milhares de anos o petróleo se originou a partir de substâncias inorgânicas. Duas coisas estão erradas aí nessa questão. Primeiro, é falar que ele é encontrado próximo a vulcões. Então, não. O pré-sal vai estar aí relacionado a antigos oceanos, antigos mares, e não a vulcões. E a outra parte que está errada é que ele não foi originado a partir de substâncias inorgânicas, né? Ele foi originado a partir de substâncias orgânicas. Então, aí tem dois erros nessa questão. O que está errado na letra D? As substâncias que compõem o petróleo são hidrocarbonetos. Até aí, tudo bem. Como? Ácidos graxos, éteres e aldeídos. Então, ele erra aqui depois dos dois pontos, né? Então, ácidos graxos, éteres e aldeídos são substâncias oxigenadas. Contém oxigênio. Então, eu tenho até outras substâncias que não são hidrocarbonetos, né? Junto ali do petróleo, inclusive substâncias oxigenadas, mas são em pequena quantidade. O hidrocarboneto, ele só tem carbono e hidrogênio. Então, o que está errado aqui são os exemplos que foram dados. Então, esses exemplos aqui, eles estão errados porque eles não representam hidrocarbonetos, tá? E o que está errado na letra E? As diferentes frações do petróleo são separadas em uma coluna de destilação, até aí tudo bem, onde as moléculas menores, como benzeno ou octano, são retiradas no topo e as moléculas maiores, como etano e propano, são retiradas na base. Então, o que a gente viu na questão 1 aí? Na parte de cima, no topo, são retiradas as moléculas menores? São. Na parte de baixo, são retiradas as moléculas maiores? São. O que está errado aqui, então? O exemplo, o benzeno aqui, ó, benzeno, ele tem 6 carbonos. Benzeno é C6H6, 6 carbonos. O octano, ele é C8H18, né? Então, tem 8 carbonos. O etano, etano é C2H6. E o propano é C3H8, né? Então, aqui, ó, etano 2, propano 3. Esses vão sair no topo e não esses aqui que são maiores. Então, o que está errado aqui na letra E são os exemplos. Então, o benzeno e o octano não são moléculas menores do que o etano e propano. Então, inverteu aí o exemplo, tá? Então, esse aí, exercício 2. Agora, a gente vai para o exercício 3. Então, para fechar, exercício 3, IFPE, Instituto Federal do Pernambuco, de 2016, diz o seguinte. O petróleo é uma mistura de várias substâncias que podem ser separadas por um método adequado. A gasolina, o querosene e o óleo diesel são algumas das frações do petróleo. Aí tem essa figura aqui de uma plataforma marítima de extração do petróleo, que não vai ajudar em nada a resolução do exercício. Nenhuma alternativa faz referência a ela. E aí, a gente vai, então, para as alternativas. Vamos encontrar a correta aí. A análise que a da alternativa abaixo indique a única verdadeira. Letra A. A gasolina vendida em Recife é de excelente qualidade por ser considerada uma substância pura. Gasolina é uma substância pura? Não. Gasolina não é uma substância pura. Então, esta informação aqui está errada. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos com 5 a 10, 5 a 12 carbonos. Então, ela não é uma substância pura. É uma mistura. Está errado. Letra B. A combustão completa da gasolina libera um gás que contribui para o aquecimento global. E aí? Então, esse é um dos grandes, né? É uma das grandes questões aí dos combustíveis fósseis, né? Desses que derivam do petróleo, como a gasolina, o diesel, né? A queima deles libera o famoso gás carbônico, né? E o gás carbônico é um gás que contribui para o aquecimento global. Então, a combustão completa da gasolina, que é feita de carbono e hidrogênio, são hidrocarbonetos. Então, ali, uma mistura de hidrocarbonetos. A combustão completa de um hidrocarboneto vai gerar apenas dois produtos, gás carbônico e água, né? Então, a água não contribui para o aquecimento global. Gás carbônico, sim. Então, o gás carbônico é, sim, liberado na combustão completa da gasolina e ele contribui para o aquecimento global. Portanto, a letra B é a correta neste exercício aqui. Como fizemos no 2, vamos olhar aqui o que está errado nas demais. O petróleo é inesgotável e é considerado um material renovável. Isso não é adequado, né? Então, ele é inesgotável? Não, né? A gente tem uma determinada reserva e, em algum momento, a gente vai esgotar essas reservas. Então, inesgotável é uma informação que não procede. E ele não é considerado renovável, né? Então, ele não é considerado... Essa parte também está errada. Por que ele não é considerado renovável? Porque, para ser formado, são milhões de anos, né? Que vai levar para a gente ter petróleo. Mesmo que a gente pegue matéria orgânica e soterre ela, né? A profundidade elevada, a gente não vai conseguir obter petróleo em curto prazo. Então, isso deixa ele com uma situação de não ser renovável. Renovável é eu conseguir produzir aí e utilizar dentro dessa mesma geração aí, não milhões de anos depois. Então, aí já tira ele da parte de ser renovável, né? Da ideia do conceito de renovável. O que está errado na letra D, então? Um determinado aluno deixou cair acidentalmente um litro de gasolina dentro de um aquário, contendo oito litros de água. E verificou a formação de um sistema homogêneo. O que está errado aqui? Sistema homogêneo. Água e gasolina são imissíveis. Vão formar um sistema heterogêneo. Então, antes que acabe a minha bateria, vamos resolver esse E aqui. O processo de extração do petróleo através da plataforma marítima é totalmente seguro. Não se tem conhecimento até hoje de nenhum acidente que tenha causado danos aos seres vivos. Então, aqui, totalmente seguro. Balela, né? A gente tem aí inúmeros acidentes que acontecem na extração do petróleo e afeta bastante aí a vida marinha e o ambiente costeiro também. Então, é isso. Nesses exercícios, então, a gente teve aí três exercícios relativamente simples de petróleo. A lista vai ficar aí na descrição para quem quiser baixar e tentar fazer depois e estudar. Beleza? Foi isso nesse vídeo e até a próxima.